Espere, espere, espere Olá pessoal, aqui estamos vivo para o campeonato mundial do Crazy Kart na minha esquerda Felipinho Massa Olá Temos alguns expectadores aqui e na minha esquerda Daniel Ricardo mas todos o nomeam o Richie aqui estamos então precisamos decidir quem vai começar na boa parte então como fazemos isso? fazemos pinceladas só uma? só uma só uma um dois pinceladas então ele começa na boa parte eu preciso então primeiro de tudo vamos fazer um 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 só um um então vamos começar tudo eu sou o diretor então vocês precisam seguir as regras ok? ok corretudo eles vão começar uma volta devagar pra ver se a pista está boa e aí a corrida vai começar pessoal vamos torcer hein Então a corrida vai ser 10 laps, ok? 10 laps, e eu vou começar quando eu digo, vai, ok? Ok. Então, prepara-se, não mostre suas peças, Daniel. E vai! Ah, que bom start! Aqui eles vão, Isao já foi um grande crash lá. Já começou, o Felipinho tá liderando, na primeira volta, hein? Na primeira volta ele vem liderando. Olha lá, a corrida tá quente. A corrida vem pegando fogo. A terceira volta. Já começou uma batida aí, ó. Don't crash, don't crash. A quarta volta. E o pega tá, tá meio, tá muito competitivo não isso aqui, hein? A sexta volta agora, pessoal. Vamos, Daniel! Come on, Daniel! Agora vamos para a sétima volta. Come on, Daniel! Come on, man! Aqui é a oitava volta. Ah, não! Na volta, uma volta pra acabar. A última volta, pessoal! A última volta! A última volta! A última volta! E o vencedor é... Felipinho ganhou a corrida! O vencedor é Felipinho! A última volta! A última volta! A última volta! A última volta, cara! Agora vocês se sentem, vamos para o pão. Tudo bem. Então, abrem o visor. O campeão, você quer ir na minha vitória? Vai na vitória, vai lá, subi lá, subi lá Ok? A vitória agora Você pode cair para todas as garotas, no boat Ok, então vamos tirar isso Você está muito rápido Vamos tirar isso, tirar o helmeta Sim, você pode tirar isso Então como é isso? Ele é bom, muito consistente também Eu passei a corrida perfeita Mas você é muito bom Só tirar o helmeta Como é isso? Felipinho? Como é isso? Você gostou? Então agora vamos para o pódio Aqui, aqui Estou aqui, um no lado Um ali Daniel ali, vai lá Sim, você pode ir lá Ok, agora vamos para o pódio No segundo lugar Daniel Ricciardo E ele ganha a medalha Não, tem que ir aí que dá E no primeiro lugar, ele está vindo Felipinho Massa é o vencedor Ele ganhou a corrida Ele venceu a corrida Ele recebe o troféu de primeiro lugar Ele recebe o troféu de primeiro lugar Ele recebe o troféu de primeiro lugar E ele está muito feliz Olha a felicidade E ele está muito feliz Olha a felicidade os dois Os dois juntos muito felizes Pela vitória E pela corrida É uma disputa acirrada Agora a foto para os vencedores Opa E caiu É tudo bem? É tudo bem? Primeiro lugar E a foto E a foto Vem aqui, pessoal, para a foto Ok, prontos? Sim Muito bom Feliz Obrigado Então, fizemos O champanhe O que é o champanhe? Pega alguma coisa Ok, eu pego Um segundo Eu pego o champanhe Eu pego o champanhe agora Um segundo, pessoal Só pego o champanhe Aqui estamos O champanhe para você Outro para você Obrigado Obrigado Então, você pode ir lá Vai lá Vai, Pagi Ok, prontos? Ok, prontos? Champanhe para terminar Muito bom Congratulado Um monte de garotas lá Um monte de garotas Ok, muito obrigado Daniel Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Você está feliz? Diga obrigado E dê um abraço para ele Parabéns Sim E diga obrigado Oh Diga obrigado Obrigado, bravo Sim, muito obrigado Muito obrigado